Eles vieram de todos os cantos do Brasil e experimentaram o dia a dia de um senador. No plenário e nas comissões, debateram temas importantes. Meio ambiente, direitos humanos, educação. Quantas escolas tem a Constituição disponível? A ideia do projeto é que tenha algo que possa acrescentar na grade curricular do ensino médio. Como parlamentares de verdade, foram recebidos pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Tiveram a chance de trocar ideias com senadores do mesmo Estado. E até participaram de uma solenidade na rampa do Congresso, a troca da bandeira. Através da minha escola e do meu esforço, eu estou aqui representando o meu Estado. Sem palavras, é maravilhoso. Os jovens senadores encerraram os trabalhos aqui no plenário, votando propostas que agora serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No total, eles aprovaram seis propostas que na CDH poderão ser transformadas em projetos de lei do Senado. Inclusão de conteúdos regionais nos currículos das escolas, maior percentual de investimentos da União em educação e novas regras para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. São algumas das proposições aprovadas pelos jovens senadores. Eles prepararam seus projetos, apresentaram emendas, debateram aqui, ferrenhamente às vezes, né? E, enfim, esses projetos vão para a Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos, né? Então, é uma missão cumprida, é um momento de cidadania, da construção da nossa sociedade. Depois de quatro dias de trabalho, eles voltam para casa. Na bagagem, mais do que as fotos, uma experiência inesquecível. Não é essa coisa fácil que muita gente pensa. Envolve muita discussão, muito debate, a gente se deparar com opiniões completamente diferentes da gente. Então, a gente é colocado em uma situação bem próxima de um senador. Hoje, nós presenciamos e sabemos que não é nada do jeito que a gente pensa. A gente pensa que é fácil, mas não é. Tem muito contraste, muita contradição e as pessoas têm que entrar em consenso. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há...